Tela branca, contexto preto. Movimento Down, mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus, atenção para todos. Primeira edição, Rio de Janeiro 2021. Apoio, Ministério da Saúde. Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização, Movimento Down, mais movimento de ação e inovação social. ... é uma mulher branca com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste-busa preta com marca Movimento Down, mais ampliar, calça leg em azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza, parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas, como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira, com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. Durante o período do isolamento social, a nossa tendência foi adotar um comportamento, uma rotina mais sedentária, né? A gente viu com mais TV, lemos livros e, principalmente, estudamos e trabalhamos de casa. O contato com os smartphones, tablets e computador aumentou bastante. Como fica a nossa postura durante o uso dos smartphones, dos tablets e dos computadores? E o nosso pescoço, como fica? Como isso reflete na nossa vida? A postura que a gente costuma adotar durante o uso desses equipamentos, principalmente do smartphone, é essa aqui. Olha só, olha a barriga como fica, o pescoço por lado, as costas, os ombros soltos. Essa postura não é bacana e ela pode trazer muitas consequências, como dores dos músculos na coluna. Então, vamos para algumas dicas para melhorar essa situação? Uma das dicas é apoiar o antebraço na mesa. Eu não estou numa mesa aqui, eu estou sentada, mas eu posso apoiar nos meus joelhos. O importante é deixar o equipamento na altura dos níveis dos olhos. Então, eu estou aqui e trabalho mexer com os polegares. Eu já mudei muito essa minha postura, você não achou? Então, olha lá. Quais são algumas dicas que a gente pode ter para se dar bem durante o uso prolongado do computador, sentado em casa? Bom, a primeira dica mais legal que a gente pode dar é ter uma boa cadeira, apoiar bem os pés no chão. Se o pé ficar balançando, colocar alguma coisa embaixo, os pés têm que estar apoiados. Cotovelos apoiados também fica bem. Manter a tela na altura dos olhos, apoiar os antebraços e punhos. Mas uma dica preciosa que tem a ver com o movimento é a seguinte. Que tal se movimentar antes de iniciar o uso do computador e de quebra, deixar o corpo desperto e a mente mais focada para os estudos e para o trabalho? Aqui no ambiente de trabalho, a gente costuma tomar alguns cuidados para prevenir dores e trabalhar com mais conforto. Uma medida importante é deixar as telas na altura dos olhos. Então, você pode modificar a cadeira para estar em uma altura adequada. Outra atitude boa é apoiar os antebraços e os punhos para o uso do teclado. Os pés também têm que estar no chão. Se você, como eu, for baixinho e não conseguir pôr os pés no chão, você pode colocar um apoio no pé para ficar com uma postura bem boa para não ter dor. Outra questão legal é quando você começar a se sentir cansado durante o trabalho, você pode dar uma pausa. Como que pode ser essa pausa? Você pode dar uma espreguiçada sem ter vergonha e, na própria mesa, alongar a sua coluna. De um lado, para o outro e levar os cotoveiros para trás e braços para o alto. Outros movimentos que podem ajudar bastante são os circulares. Circular o punho para dentro, para fora e girar a cabeça de um lado para o outro. Você também pode fazer rotações de coluna na sua própria cadeira. De um lado para o outro. Ficar em pé também é importante. Então, você pode criar alguns momentos para ficar em pé e sair da cadeira. Como, por exemplo, pegar água lá no bebedouro. Já é um deslocamento que você ativa a sua circulação, sai da mesma posição e já traz aquela atitude mais positiva, revigorante para o seu corpo. Voltando para a cadeira, antes de começar a trabalhar, você pode alongar o seu corpo no seu local de trabalho mesmo. Voltar e também fazer esse exercício que é bem legal com a ponta dos pés. Bater as pontas dos pés repetidas vezes, deixando o calcanhar parado. Isso vai aumentar a sua circulação sanguínea e pode te ajudar bastante a diminuir as dores nas pernas por ficar muito tempo na mesma posição. Gostou das dicas? Tela Preta Contexto em Branco Apoio Ministério da Saúde Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz Parceria Ampliar Realização Movimento Down Mais Movimento de Ação e Inovação Social Tchau!